Que bom dia, vô Ney. No Goiás, como eles chamam, né? Eu tenho uns amigos que são de Goiás, eles não falam em Goiás. Eles falam lá no Goiás é piqui. Mas é piqui ou é piqui. E precisa tomar cuidado, porque se você for comer o piqui ou piqui, tanto faz, in natura, né? Ele tem um espinho no meio, meu amigo, que você toma cuidado. Toma cuidado, a sua língua vai virar uma língua de porco espinho, como se fosse um porco espinho. Então, como um piqui depois de cultivado e devidamente adaptado para a culinária. Você gosta de piqui, vô Ney? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia aos amigos que nos acompanham aqui. Tavinho, apesar de respeitar as culturas e valorizá-las, eu não sou um grande consumidor de piqui. Mas eu tenho uma admiração profunda para aqueles que curtem esta iguaria. Como, por exemplo, Tavinho, aqui do meu lado, Maurício Goiá, apesar de ir baiano, é chegado também no piqui. Eu, particularmente, bom dia, Tavinho. Bom dia, amigos do Goiás e do Brasil. Eu já plantei muitos pés de piqui para proteger. Eu sou um consumidor acido de piqui, adoro a iguaria. É lá no oeste baiano, nas terras. Ele é do Cerrado, né, Tavinho? É do Cerrado do Centro-Oeste, parte do Nordeste. E é realmente uma iguaria espetacular, tem água na boca, olhar este prato goiano típico, que também os baianos adoram. Se o mineiro não gosta, é problema dele. Mas eu sou um grande consumidor de piqui, Tavinho. Então, Maurício, mas o menino aí também é que nem o menino aqui. O menino aqui também não aprecia muito o piqui, não. É assim, eu respeito a cultura, e eu sei que ele é um prato tradicional goiano. Bom, uma galinhada com arroz e piqui é o prato típico do Goiás, né? Uma galinhada. Mas aí... Uma galinha aí no arroz, deixa o piqui, né? É o que eu acho o gosto dele um pouquinho forte. Mas aí eu faço que nem eu vou, né? Eu respeito a cultura, os hábitos alimentares, mas é uma questão de olfato, de paladar. Cada um gosta de uma coisa e gosta um pouquinho. Mas parabéns aí por ter plantado tantos pés de piqui já, né? E que aí no Goiás é piqui, não é piqui. É piqui. Bom, Maurício, vamos lá então. Vonei, vamos vender boi? Que piqui a gente já vendeu, né? Vamos vender boi agora. Legal, Tavinho. Então vamos lá, vamos com as informações da agenda de leilões Estância Bahia. Hoje contando aqui com a participação do nosso diretor, o Maurício Tonhar. Maurício, como a gente faz todas as segundas-feiras aqui no Dia a Dia Rural, a gente inicia a nossa participação destacando e agradecendo os eventos realizados no final de semana. E esse final para a Estância Bahia foi um final de semana espetacular, né? Grandes eventos e aí com a participação dos nossos clientes valorizando as ofertas. É, realmente, Vonei, no sábado nós queremos aqui cumprimentar o Júnior Bonfim, né? O Nelore Bonfim, também o Crioulo Bonfim com os seus animais de qualidade superior ofertados a partir das 14 horas e os animais do plantel do Crioulo Bonfim à noite. Então, Júnior, muito obrigado pela sua confiança. Parabéns pelo leilão com toda a família, com a doutora Alessandra, com os irmãos do Nelore Bonfim. Então, muito obrigado, parabéns. Também vendemos gado de corte, mas também tivemos o leilão de destaque no domingo, né, Vonei? Com certeza. Ontem pela manhã nós iniciamos os nossos trabalhos realizando um leilão de um dos principais projetos pecuários aqui do estado de Mato Grosso, da pecuária brasileira, né? Contar com a espinhaço agropecuária é, acima de tudo, um privilégio, né, Maurício? É, foi um espetáculo de leilão. Ontem nós vendemos 3.300 animais da espinhaço com 500 animais de convidados, uma vacada extraordinária, uns garrotes muito bons. Olha que bela imagem da Serra do Roncador, no município de Barra do Gaças, né? Então, foram 3.300 animais de muita qualidade, um leilão extraordinário, com liquidez naturalmente absoluta e matrizes como essas aí que foram vendidas ontem, com a disputa bastante forte dos principais criadores da região. Então, muito obrigado a espinhaço, está de parabéns, colocando realmente um gado de primeira para os amigos. E depois, fomos para os reprodutores da espinhaço, que também foi um sucesso. O Ney. Legal. Então, vamos agora para as informações da semana. Vamos iniciar logo mais, né, Maurício? Com o leilão, criadores do sudoeste baiano. Aí é voltar às origens, né? É, rapaz. Falar para um baiano, o Tavinho começa falando de piqui, né? E já começa provocando um baiano que nasceu na região de Cerrado. Aí depois começa a falar do meu querido estado da Bahia. Então, vai aí um fraternal abraço para todos os conterrâneos baianos que nos acompanham, né? Então, quero aqui agradecer o Braulio Santana, lá de Guanambi. Este leilão sudoeste baiano inspira a gente, principalmente pela amizade e relacionamento que nós tivemos com o Braulio. Conhecemos ele no Paraíso das Corredeiras, lá em Correntina. Um abraço para a Tati, para o meu amigo, é, o Moacir também, uma grande figura. Mas o Braulio está vendendo conosco hoje, Braulio Santana, de Guanambi. Também temos que destacar o seu Josenício, né? Que é uma família super tradicional. Gilson Alves, o Bita. Nós estamos vendendo gado hoje de qualidade. A do Grupo Ouro Branco também. Um abraço para o seu Jailto e Dona Dalvo. Jarvis, que é o gestor. A todos, o seu Antônio Xavier. São produtores tradicionais da região. O doutor José Valdo, José Vandro. Doutor José Vandro, muito obrigado pela confiança. Seu José Vandro, também nos apresentando animais de qualidade hoje no leilão do sudoeste baiano. Eu queria mais imagens dos animais. Jonathan, se você tiver mais gotas, para nós irmos mostrando para os amigos aí. O gado de muita qualidade. Também o Plínio Moura, né? Com sua família, lá com o Lucas, com o Bruno, com o Plínio Júnior. Dona Ana, né? É gente que também faz a diferença. Quero agradecer todo o apoio que nós temos da Repronutri, a toda a equipe lá. Seu Anselmo, boa sorte também. Muito obrigado aí pela confiança de nos conceder a confiança dos seus animais. Seu Luiz Carlos Fernandes, aí da amante, né? É um grande amante da agropecuária. Seu Jô Zenício, também. O Jô da Guarecomp, né? Esses grandes empreendedores aí de Guanabí. O Braulio Santana, mais uma vez, muito obrigado. Então, Guilherme Barbosa, da Estância Bahia, esteve aí pessoalmente conduzindo as filmagens em todo o oeste baiano. Meu amigo Paulo Barreiros, do Grupo Aliança, vai vender também 100 animais lá no município de Sítio do Mato. Próximo a Bom Jesus da Lava. Obrigado, Paulo, fraternal abraço a esta grande figura que nos acolhe com os braços abertos e nos apoiando aí de forma muito especial. Então, amigos de todo o estado da Bahia, amigos do Sergipe também, que são compradores geralmente de animais nesta região da Bahia, nós queremos convidá-los hoje às 20 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Olha o gadão que vamos colocar na tela para os senhores, para os meus queridos conterrâneos baianos. 1.361 animais, 942 machos da qualidade que os senhores estão observando, temos também 419 fêmeas, é todo gado de muita qualidade. Nós não temos nenhum lote que seja animal, que deixa dúvida com relação à qualidade. Para os meus queridos conterrâneos baianos, eu quero falar o seguinte, nós estamos chegando com muita alegria no meu querido estado da Bahia, Estância Bahia, que é uma referência, em homenagem à Bahia, apesar de ter nascido aqui no Oeste, Mato Grossense, e hoje estamos com a nossa sede aqui em Cuiabá, mas é com muita alegria que eu gostaria de convidá-los. Se você já é cliente da Estância Bahia, está tudo certo. Não sendo cliente, por favor, entre em contato conosco, o nosso telefone é o 6521-21-6700, para fazer o seu cadastro, para que vocês possam naturalmente se transformar em novos clientes da Estância Bahia, parceiros de negócios, e nós estamos, é para contribuir com o comércio moderno, transparente, democrático, como é o leilão. O leilão coloca os animais, tem um detalhe, todos os animais estão pesados pela equipe da Estância Bahia, com a nossa responsabilidade, todos os animais estão ferrados ou marcados a fogo. O ferrado é coisa de baiano, que eu com muito carinho volto a falar, que a gente ferra gado, né? No Brasil Central é que fala de marca, né? Estão marcados ou ferrados a fogo, para que não tenha dúvida com relação aos animais que apresentaremos e que serão entregues para os senhores compradores. Também, tudo que nós estamos falando aqui é fruto do nosso trabalho de já mais de 30 anos de leilão, com mais de 6 milhões de animais vendidos, né? E para nós é motivo de muita alegria estar com vocês, amigos do Sudoeste Baiano. Muito obrigado, conto com todos vocês, a partir das 20h35, leilão virtual, criadores do Sudoeste Baiano. O Guilherme Barbosa é o representante da Estância Bahia, aí para a Bahia, também para o Norte Mineiro, e é com muita alegria que nós estaremos juntos hoje com vocês, leilão criadores do Sudoeste Baiano. Ah, mais um detalhe, vou ler. Vamos vender em três parcelas, entrada 30 e 60, ou 30 dias direto, 30 dias direto para aqueles que assim preferirem. Para os amigos que quiserem pagar à vista, a Baianada aí está com dinheiro, graças a Deus, a nossa pecuária está capitalizada, terá 1% de desconto para pagamento à vista, para aqueles que assim preferirem. Então, mais uma vez, eu gostaria de convidá-los para estar conosco às 20h35, no leilão virtual, Criadores do Sudoeste Baiano, a partir das 20h35, Rony. Legal. Aí, portanto, este é o nosso convite para logo mais, como o Maurício enfatizou, 20h35min, sempre pelo horário de Brasília. Apenas, Maurício, se você me permite, só fazer um parênteses, que já explicou muito bem, e hoje nós vamos ver 1.361 animais. Estes animais sintetizam a grande evolução da pecuária do estado da Bahia, né? Muita gente talvez não saiba, mas o rebanho baiano hoje está aí com quase 10 milhões de cabeças, ou seja, um volume bastante expressivo, e é dentro deste contexto que nós, com a parceria com o Guilherme Barbosa, vamos fazer essa oferta extraordinária, logo mais, a partir das 8h da noite, mais uma vez, sempre pelo horário de Brasília. Mas a nossa agenda de leilões não para, né, Maurício? Temos uma semana bastante movimentada, aproveitar a sua presença, para destacar aí o grande evento que nós vamos realizar no próximo domingo. Nós já estamos aqui esquentando, fazendo o esquenta para o mega leilão da Marca LC. É, Valdir, nós temos no domingo o leilão da Marca LC, mas eu quero falar antes, no sábado. No sábado, nós temos 3 mil animais filmados em Água Boa, aqui no leste do Mato Grosso. No sábado, às 14h, em Joara, mais 2 mil animais da Faz Carne, Marcelo Alvim, forte abraço. Também um leilão especial, às 14h do sábado, que é o dia 17. Não perca lá em Joara, 2 mil animais. E a partir das 18h, horário de Brasília, nós iremos para o Goiás, também com mil animais do seu Hilton Moreira Alves. Então, será uma rodada tripla no sábado, com mais de 6 mil animais ofertados. No próximo sábado, sempre leilões virtuais com a Estância Bahia. Ah, e no domingo chegou o grande momento. Um dos mais extraordinários leilões de touros da pecuária brasileira. Se tiver imagens, eu gostaria de apresentar para os amigos do Brasil o que vamos vender no próximo domingo. A Marca LC vem em uma evolução constante. É impressionante, já fala tudo, é a lucratividade certa. LC de Luiz Caçorla, Luizinho Caçorla, com a competência do doutor Andrei. Mas a lucratividade é certa para quem realmente consegue observar a qualidade dos animais. Então, amigos do Brasil, observem os animais que vocês poderão comprar no próximo domingo. São 600 touros, Nelore Padrão e Nelore Mocho, para os mais exigentes produtores do Brasil, com frete frio, inclusive, para o meu querido estado da Bahia. O Ney, convidamos a todos para estar conosco hoje às 20h35 e no próximo final de semana. Muitas alternativas de negócio, o Ney. Legal, Maurício. Muito obrigado pela participação aqui hoje no Dia a Dia Rural. Nós já vamos devolver a São Paulo para a sequência do programa. Agradecendo, Tavinho, pelo espaço e convidando a todos que informações sobre a nossa agenda de leilões, as nossas atividades, é só acessar o portal da instanciabahia.com.br. Com você, Tavinho. Obrigado, Vonê. Forte abraço, Vonê, Maurício e todos aí da Instância Bahia.